Fala galera, playoff é na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom galera, hoje vou mostrar um vídeozinho pra vocês aqui, troca, um vídeozinho insano, bem, olha só, o bugzinho que deu aqui no meu personagem, galera, na minha conta principal, não sei porquê, mas ela ficou assim, galera, não é só a minha conta principal que ficou assim, galera, também os outros personagens não, galera, os outros jogadores, os outros players, né, que estão jogando no servidor, não estão assim, tá, mas aqueles boot, galera, que fica farmando sozinho no servidor, aqueles boot também, galera, só que eles são a cabeça deles, a cabeça deles fica esticada assim, desse mesmo jeito, galera, é um bug muito escroto, muito estranho, é, depois, galera, que ele, é, depois que o jogo saiu, né, pediu pra sair, é, desconectar e voltou, daí voltou normal o jogo, voltou normal sim, galera, saiu esse negócio desses braços esticados parecendo uma antena, só que daí, galera, o personagem começou a correr deitado e depois desconectou de novo e aí finalmente voltou, é, o jogo normal, né, parou de bugar, né, mas enfim, galera, enquanto estava assim, eu aproveitei um pouquinho lá fora e dava pra mim ver, galera, todos os boot farmando que tinha perto da base, galera, consegui dois boot só, mas era muito legal, galera, não consegui filmar pra vocês que estavam no emulador, eu esqueci de pôr pra gravar na hora, mas era muito legal, galera, pra você conseguir achar, é, os boot farmando perto da base, galera, bom, enfim, não sei se esse bug já aconteceu com vocês, tá, mas se acontecer é só você relogar e volta ao normal, tá bom? Agora eu vou farmando, fazendo as bombas aqui, galera, esse aqui, galera, o último vídeo lá do servidor, é, daquele do FURI que o alfa jogou, beleza? Bom, galera, eu tinha, como aqui você não tem, o servidor já vai acabar, ó, vai acabar assim, né, já vai cair o drop da medalha, com 28 horas ele cai, beleza? O servidor aqui já tá com 33 horas, tá, então é a minha última chance aqui de farmar, eu consegui um pouquinho de, é, de TNT, galera, eu vou raidar uma base, uma das bases que eu sei que os caras é bom de PVP, então eu vou raidar uma base dos caras, vou tentar deixar isso em luz, galera, e aí na hora do drop da medalha, vai ter poucos clãs aí pro alfa, é, jogar a conta, né, pro alfa matar, beleza? Lembrando também que esse clã que eu vou raidar, galera, é, eles tão tudo, tem dois, eles tão online até agora, eles tão jogando em quatro, só que eles tão, é, se juntando, eu ouvi eles no chat falando ali, é, são gringos também, mas eu consegui entender, galera, que eles tão falando ali, é, se querendo se juntar, né, tava ali juntando os dois clãs, um eles tão jogando em quatro e o outro, é, o outro clã tá jogando em seis, beleza? Então a gente vai lá, vai tentar, vai tentar raidar o clã maiorzinho um pouquinho, o clã é, o clã menor, galera, de quatro pessoas, o clã não, né, o squad de, da, é um pouquinho melhor de PVP, só que os outros, galera, são seis, então os caras é 24 horas ali, é, farmando, fazendo cartão, toda hora que eu ia fazer cartão, os caras me matavam no trânsito da sala de cartão, o outro tirava resistência e me matava lá dentro, enfim, galera, os caras é, é, tava farmando bastante, então é bem provável que eles tem um bastante útil. Então vamos lá, galera, eu vou pegar o carro aqui agora, vou ver se não tem, tem ninguém aqui perto, vamos sair aqui fora, né, troca? Tem umas bombas já fabricadas, que eu tô levando na mochila. Lembrando, galera, de baixa dessa, é, fundação aqui de madeira, tem espinho, tá? Então os platinosos vêm aqui, querendo bugar a mira ali na, na parede, e já vai tomar aquele dano insano, né, velho, no espinho. Lembrando também, galera, quem não for inscrito no canal, tá, já corre bem, se inscreve, deixa o seu like. E compartilha o vídeo com seus amigos, né, Ben? Aqui, galera, eu vou levar lá pra aquele lugar, aqui, é lá, onde tá a base, já deixei a conta do Alpha lá, esperando. Beleza, tropa, então vamos lá, vamos começar a raidar aqui agora, já cheguei aqui na base. Ó, os caras tão online aqui, tropa, então vamos lá, vamos tentar fazer aquele raidzinho online. Enfim, galera, aqui não importa, tá, se a gente conseguir raidar ou não, de qualquer forma, a gente não vai usar esse loot, galera, de qualquer forma. É, não dá mais tempo de raidar, não tem porquê, não tem pra que você ficar raidando também, é, depois desse, é, depois desse horário, depois que cair o drop, porque não tem mais o que fazer, galera, infelizmente, depois que alguém, que qualquer um que pegar o drop, só se você tiver muita bomba aí, porque não dá tempo, que você ficar farmando, 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 só você poder raidar, né, vou só quebrando aqui, galera, pra ver se não tem, é, nenhuma porta, é, outra porta, né, que, nossa, tinha uma porta aqui que saia pro lá de fora, era uma porta de pedra ainda. E eu gastei quatro anos de tempo pra quebrar essa porta, meu Deus do céu, Platinum, olha a base antes de raidar, bem. Ah, bamba! Eu tô olhando, galera, como eu tô solo e eles tão em quatro, então eu tenho que ficar cuidando as portas, ver se não tem outras portas, outra saída pela base, né, ou então ficar escutando, ver se eles não vão quebrar, é, ver se eles não vão quebrar as portas da base pra poder sair, né, troca. Tem que ficar cuidando aqui, porque se não, na hora que eu tô colocando a bomba, os caras vêm e me marram. O lúcio aqui tá travado na mochila, então não tem perigo de perder. Beleza, já fabricou as quatro, vamos lá. Ah, bamba! E aí, galera, os caras tão quebrando a base, hein, os caras tão quebrando luz, troca. Olha o medo de tomar um raid, não adianta, não tem nem pra que ficar pegando esse luz aqui, galera. Eu vou pegar, porque depois eu vou, eu vou formar só, eu vou pegar os carvão, né, madeira e carvão, que eu vou usar pra poder fazer bomba depois, e aí depois eu vou ficar farmando só o sulfuro, né, galera, a madeira dele não precisa ficar farmando, né. Platino! Ó, tem um deitado ali, não tá dormindo. Vou, mete bomba lá dentro, vou quebrar as camas, troca. Ó, lá vai as camas do Platinowski. Lá, tira a bomba! Pronto, o que tava deitado, dormindo ali, o baiano já morreu, e agora ficou, ó, tem bastante pólvora aqui. Pólvora não, né, bastante carvão, a gente vai usar pra poder fazer pólvora, depois, e aí, bom, galera, que depois eu não vou precisar de farmar a pólvora, né, eu não vou precisar de farmar madeira, eu vou precisar de farmar somente... É, somente o sulfuro, né, troca. E aqui o sulfuro, pra quem, como eu falei pra vocês, né, galera, aqui o sulfuro, cada pé do sulfuro você consegue 600, né. Bom, galera, provavelmente eles estão quebrando os baú ali dentro da base também, porque, eu não sei porquê, mas, bom, provavelmente pra o Alfa não pegar o luxo, né, bem. Morreu, vai, dá pra entrar, até que tem que ter de verdade, morreu com a bosta Platina! Nossa, isso foi só na testa, bem. Pronto, e agora não tem cama mais. Por que que eu não entro, ó, eu tô dentro ou tô fora da base? Agora não dá pra entender. Ah, tô dentro da base, galera, eu tô dentro da base porque eu consigo acessar o baú, né. Opa, pente aumentado, beleza. Vamos só pegar essas armas aqui, se caso eles conseguirem entrar aqui dentro de volta, eles não têm arma mais, né, troca. Ó, tem uns baús tudo quebrados. Ah, consegui, é porque o cara tava morto aqui na frente, troca. Vamos ver se tem alguma pólvora, alguma coisa. Eu vou querer mesmo só pólvora, galera, parar de fabricar a TNT. Ó, os caras tá aqui, não sei se tá aqui dentro, ou tá em cima ali da base, ou se tá aqui fora. Eu quero a luz do gabinete, eu quero ter explosivo. Explosivo não, né, eu quero a stealth, né, troca. Steal, ferro e pedra, né. A base ainda não tá upada ainda, galera. Eu comecei a farmar só o loot de raid ainda. Lembrando que eu tô jogando mais dois servidores, galera. Dois servidores padrão, tá, oficial, normal, de 15 dias. E mais esse daqui, beleza? Nossa, deu pra fazer 500 e poucas fogueiras. Meu Deus, vai dar muita madeira, troca. Primeiro da madeira, agora nós temos certeza que já não precisa mais farmar, né. Nossa, 868, 900 madeiras praticamente. Nossa, dá pra pegar mais ainda. Meu Deus, tem muita. Ah, meu Deus, estilo que eu queria, não tem. 19, não vou nem pegar. Vou nem perder o meu tempo carregando isso. Aí isso que eu vou pegar pra triturar, pra pegar estilo da tropa. Beleza, mas acho que é só aí mesmo, né. Bom, vou fazer o seguinte, né. Vou quebrar o gabinete da base aqui. Vou whipar logo isso daqui. Não vou deixar esse loot no chão aqui. Vou levar só a madeira mesmo que tá fabricando. Até o carvão vou deixar aqui. Então eu chego na base, já coloco a madeira pra queimar. E rapidamente, eu vou pegar só essa serinha aqui que eu vou usar depois, né. Então eu deixo a madeira queimando, galera. Enquanto isso, eu vou farmando o sulfuro, né. Enquanto ele vai queimando a madeira, vou farmando o sulfuro. E depois eu coloco só o sulfuro pra queimar. Então se morrer aqui ou não, todo jeito a madeira fica salva aqui na mochila, né. Então lá, vamos colocar essas mãos aqui. Aqui vai ser 20 TNT, galera. Lembra que eu não achei a C4 ainda. É 20 TNT aqui, galera. Eu esqueci. Bom, os caras não tem mais cama aqui dentro, galera. Se eles tivessem cama em cima ou dentro da base aqui, já teriam nascido aqui de novo, né. Então é bem provável que eles não tem. Ó, os caras matou, o russo tava lá fora, então é certeza que os caras tá lá fora. Dentro da base eles não tem... Dentro da base eles não tem mais cama, né. Beleza, cadê? Ah, meu, o jogo tá lagando, tropa. Tá lagando. Ah, meu, o jogo bugou, tropa. Agora não para, não tira mal o gabinete da mão. Acho que pegou o gabinete lá de fora. Pegou. E o gabinete é meu. Ah, meu, bugou, tropa. Travou tudo. Agora eu consigo mais se mexer. Platin! Ó, o last day bug, bem. Platin! Então deixa pra lá, tropa. Ah, desbugou agora, não dá mais pra colocar o gabinete. Porque pegou o gabinete lá de fora. Olha o gabinete meu. Será que os caras tão aqui na porta, tropa? Tá na porta. Ah, chamou os amigos, galera. Olha só, chamou os amiguinhos pra... Meu Deus do céu, não para de sair mais. A Maria, parece um formigueiro, Platinowski. Meu Deus do céu, tropa. Da onde saiu tanto Platinowski assim, bem? Abriu a porteira, saiu Platin de todo lado, bem. Mas é isso, galera. Agora aqui já... E depois eu voltei aqui, galera. Consegui matar um deles que ficou pra trás. Não sei como. Mas um deles ficou pra trás. Consegui matar o cara com a SMG, galera. Que tava no chão. Eu não consegui gravar, galera. O vídeo tá no computador aqui. Eu vou ter que editar pra vocês ainda. O vídeo ficou... Consegui editar o vídeo, na verdade. Só que o vídeo ficou tudo bugado, galera. O áudio ficou tudo bugado. As imagens que eu tremei, então vou ter que baixar alguns programas pra poder editar de novo. E assim que editar, galera, eu vou postar pra vocês aqui, beleza? Lembrando, a madeira já tá lá na base queimando, galera. Então vou pegar esse restinho de madeira aqui também. Então eu já vou deixar isso aqui mesmo. Vou dar liberação.